Alguns dias na vida da gente são inesquecíveis, né? Mas todos os outros são pura rotina. Limpar a casa, pegar o ônibus para o trabalho, passear com o cachorro, ir ao supermercado, cuidar do cabelo, passar um tempo na sala de espera do médico. Mas será que não dá para viver uma boa história enquanto a gente faz tudo isso? Com certeza dá para ouvir uma boa história. Nos podcasts da Rádio Novelo, a gente sempre conta boas histórias. Tão boas que você vai querer até mais louça para lavar. Ou pegar um caminho mais longo para voltar para casa, ou fazer uma série a mais de musculação, ou nem ligar para o tamanho da fila no mercado. Então, enquanto você estiver vivendo as suas grandes histórias, aproveita. No resto do tempo, fica com a gente aqui na Rádio Novelo. É tão bom que faz você se apaixonar pela sua rotina. E aí Obrigado.